Surpresa Você disse assim pra mim Veio pra mudar a minha vida Um amor tão puro que eu não conhecia Veio existir em mim Confesso, o medo me atingiu Mas a cada dia que se passa eu sinto Que meu mundo está ficando mais bonito E é você neném Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim Meu amor virou gente E me deixou assim Quando escuto seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de Olhar o seu rostinho Saber se é parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro, sono que não vou ter mais Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Cada vez que se mexe Brota um riso em mim O meu amor virou gente E me deixou assim Quando escuto seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de Olhar o seu rostinho Saber se é parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro, sono que não vou ter mais Olhar o seu rostinho Saber se é parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro, sono que não vou ter mais Tete tuta Tete tuta Tete tuta